Este é um vídeo básico que mostra como você linka um CDJ a outro, utilizando somente um pendrive. Utilizando o XDJ-1000, é possível compartilhar as mesmas informações através do sistema Pro DJ Link, conectando um cabo RJ45 entre um XDJ e outro, ou um mixer compatível como este. No XDJ que terá o pendrive conectado, aperte a tecla USB. No outro XDJ, para compartilhar as mesmas informações, basta pressionar a tecla Link, que você terá as mesmas informações do outro XDJ. Lembrando que através de um hub de rede ou um mixer compatível como este, é possível nós linkarmos até quatro multiplayers. Qual a vantagem disso? Além de compartilhar das mesmas informações, eu tenho acesso ao sistema Traffic Light. O que seria isso? A partir do momento que eu dou play numa faixa, ele me mostra, através do sistema Traffic Light, para quem faz mixagens harmônicas, as músicas compatíveis. Ó a vantagem disso? Im然 꿈